Se uma canção me lembrar, rock CD, não ouça mais Se o perfume te retornar, rock de bacal, é só me ligar Já que me encontrou, ou do mundo alguém, sou o estilo É o que te convém, mas quando o coração não ia chegar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, que te deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Te vai poder tocar de coração Te não me lembrar